E sejam bem-vindos a mais um vídeo em que eu estou narrando um dos artigos que eu escrevi e também vai haver algumas narrações de artigos que eu cheguei a traduzir, tá ok? Então, para os interessados, o jogo de fundo que vai estar aparecendo dessa vez é o 30XX, que é a continuação do 20XX, que o primeiro jogo era um roguelike inspirado em Mega Man X e esse daí é mais estilo Mega Man Zero, como vocês vão ver, certo? Então vamos, sem muita enrolação, vamos seguir com o artigo. Teoria do capital, reswitching e júri originário. Introdução. Alguns economistas ortodoxos citaram um antigo debate de Cambridge acerca da questão do reswitching em relação à teoria do capital neoclássica, avisando derrubar os alicerces teóricos da teoria austríaca dos ciclos econômicos e, ao meu ver, os poucos artigos que lido Mises e Instituto Americano não entraram nos nuances da divergência da teoria austríaca da antiga teoria mainstream. Por conta disso, julgo necessário explicar a teoria de forma a demonstrar que existe uma diferença primordial no que nós austríacos chamamos de juros originário e a taxa de juros de mercado e que o estoque de capital, o qual frequentemente me refiro por recursos não monetários, disponível tem um papel primordial na hipótese de um possível reswitching e que, mesmo que este fosse factual, estaria plenamente de acordo com a teoria austríaca. A teoria austríaca do capital e do juros. Para iniciar, irei explicar a teoria austríaca subjetivista do capital, ou TAC, teoria austríaca do capital. Para isto, a princípio, é necessário descrever o processo produtivo de acordo com Rothbard. O homem não pode criar matéria. Ele apenas pode a transformar em diferentes formatos e moldes em ordem a satisfazer suas vontades de forma mais complexa. A produção é este próprio processo de transformação na criação de utilidades. E aqui tem a citação do livro Austrian Perspective and the History of Economic Top, volume 2, capítulo 1. O que está em consonância com o que diz von Barberk, no Teoria Positiva do Capital, nos é ensinado que gerar novos bens não significa gerar matérias novas, pois a matéria nos é dada e não é multiplicável. É nos ensinado que matérias e forças a natureza oferece para o nosso trabalho de produção. E aqui, basicamente, ele está dizendo que, através do processo produtivo, você, com a mesma quantidade de recursos escassos, consegue transformar em uma quantidade maior de bens através do processo produtivo, que é descrito pela Teoria do Capital. Mas, principalmente, pelo uso do conhecimento científico em processos indiretos. Então, a partir disso, você pode, por exemplo, manipular a matéria de uma maneira que você não conseguia antes, aumentando a quantidade de bens produzidos. O ser humano intervém na natureza e produz bens e serviços, pois o mesmo se encontra em um grau de insatisfação plena em relação ao estado de coisas a seu redor. O próprio conceito de ação humana na tradição austríaca é definido por comportamento propositado, visando atingir fins, objetivos, que levem o agente de um estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório. O homem age em meio a uma incerteza genuína, pois os fenômenos resultantes de diversas ações propositadas individuais resultam em fenômenos complexos, pois ações são guiadas por fins subjetivos a cada agente, que tornam o conhecimento a respeito da totalidade de tais fins e das ações por eles pautadas incognoscível individualmente. Exatamente porque toda a informação necessária para gerar um determinado fenômeno na sociedade depende de N fatores que não só é impossível de reunir individualmente pelo grau de complexidade, como não necessariamente ele vai estar disponível no tempo anterior ao fenômeno em si, mas apenas após o fenômeno. Que possui um nível de conhecimento diferente que muda ao longo do tempo. Cada agente possui um nível de conhecimento diferente que vai mudando ao longo do tempo, porque o próprio tempo é interpretado subjetivamente e o fluxo do tempo resulta em descobertas novas. Seus julgamentos de valor também se alteram dos indivíduos, eliminando qualquer regularidade em tais fenômenos. Por conta dessa incerteza, toda ação é uma especulação sobre o estado futuro de coisas e leva em consideração fragmentos de informações que determinado a gente tem, incluindo o comportamento esperado de seus semelhantes, o que refuta completamente a ideia que a economia austríaca não leva em consideração as expectativas dos agentes. Até porque a própria ação já é uma especulação sobre o estado de coisas futuros, baseado no nível de informação que cada gente tem. Farei outro breve ponto a respeito disso posteriormente. Isso daqui é coisa que a gente já chegou a falar em vídeos anteriores, em questão da incerteza genuína ser diferente, inclusive no outro áudio artigo eu chego a explicar isso, que é uma incerteza que não é análoga à incerteza, por exemplo, que existem ciências naturais no universo quântico, porque não existe uma randomicidade nos fenômenos, mas todos os fenômenos ocorrem como uma resultante de todo o comportamento propositado de cada indivíduo. Então não é análoga a uma incerteza, por exemplo, nas ciências naturais, tá certo? Essa incerteza sobre o futuro sujeita as ações mais voltadas a longo prazo a maior risco e dificulta o sucesso dessas ações, principalmente em um contexto social no qual o estado de coisas futuro depende da totalidade de tomada de decisões individuais, tornando o curto prazo inicialmente mais satisfatório, não só pelo menor custo de espera para obter determinada satisfação, como pela incerteza menor proveniente do futuro próximo em relação ao futuro mais remoto. Por conta desses dois aspectos do futuro, os agentes tendem a preferir a satisfação das necessidades nesse futuro mais próximo do que no mais remoto, fenômeno chamado de preferência temporal. Este fenômeno se define pela preferência dos agentes, por um consumo disponível no presente, em detrimento do consumo disponível no futuro, ou bens disponíveis no futuro. Da preferência temporal média dos agentes, ou preferência temporal de mercado, surge o que chamamos de taxa de juros originária, que é o desconto intertemporal entre o consumo presente, ou do futuro mais próximo, e do futuro, ou do futuro mais remoto. E essa grande questão é que essa taxa de juros originária, ela reflete diretamente no grau de poupança, e ela pode ou não incidir diretamente sobre a taxa de juros do mercado, e a gente vai ver isso posteriormente. A taxa de juros originária disponibiliza bens de consumo e bens intermediários, assim como matéria-prima, para a expansão da produção através da abstenção do consumo presente, que deriva da sua queda, ou seja, a queda na preferência por consumo presente, em relação ao consumo futuro. Ao mesmo tempo que orienta a taxa de juros de mercado, somando o componente empresarial, e aqui a gente já está falando da formação da taxa de juros do mercado, então a gente soma o componente empresarial do empréstimo monetário, e o prêmio compensatório de se abster do consumo, e correr o risco de fornecer empréstimo. A grande questão é que a taxa de juros de mercado, ela vai refletir o juros originário, conforme essa poupança real, ela vai se acumulando de maneira monetária, você vai acumulando um encaixe monetário, e você oferta ele no mercado de empréstimo. Então, quando você aumenta a oferta de empréstimos, você vai derrubar a taxa de juros do mercado, como reflexo da poupança, queda da preferência temporal e, portanto, do juros originário. Então, ela só vai refletir quando essa queda na preferência temporal refletir em empréstimo monetário, certo? O efeito disto é que, por um lado, a orientação da demanda futura disponibiliza recursos para serem comprados e investidos na produção, ou seja, o que comprar com esses empréstimos, porque não adianta só ter dinheiro, ao contrário do que os keynesianos acreditam, você tem que ter o que comprar do lado real da economia para expandir a produção, assim, enfim, disponibiliza os recursos, assim, reduzindo os preços deles, o preço dos fatores, o preço do capital. Por outro lado, quando a poupança monetária é ofertada em mercado de empréstimo, fornece recursos não monetários para aquisição e investimento desses recursos não monetários de estoque de capital. Quanto ao capital, sabemos que os seres humanos possuem uma limitação nas suas capacidades físicas a respeito dos efeitos que podem gerar com as suas intervenções na natureza, além do conhecimento científico a respeito da causalidade e regularidade na concatenação dos eventos, possuímos limitações físicas na forma que somos capazes de intervir na natureza ao produzir. Por exemplo, um ser humano pode mover e combinar recursos para transformá-lo de melhor, de modo a melhor atender às suas necessidades, criando bens econômicos. Mas essa ação é limitada pelas leis da física e seu próprio corpo. Um ser humano não pode destruir uma pedreira com suas próprias mãos, intervenção mais direta, porém pode utilizar seu conhecimento científico para criar ferramentas e lembre-se, etapas intermediárias, que é a grande questão do roundaboutness, é isso, de processos indiretos, ou bens de capital, insumos ou bens intermediários para gerar o efeito desejado, no caso, explodir uma pedreira usando uma banana dinamite e obter um recurso, pedra, a ser empregada aos outros fins, como construir um castelo ou construir ferramentas de pedra. Com isto, verificamos a existência de duas formas de intervenção na natureza, a direta e a indireta. Contudo, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, que também emprega bens de capital e bens intermediários e, portanto, também necessita de recursos físicos e não monetários, que precisam ter sido anteriormente produzidos e poupados do consumo, melhores bens de capital são produzidos para atingir efeitos específicos, de modo que sejam necessárias mais etapas intermediárias para criar bens mais complexos e melhores de um modo mais eficiente, uma forma de vantagem comparativa, separar etapas de produção em etapas mais indiretas. Porém, a utilidade desses efeitos é relativa ao telos, finalidade de produção, que para ter sucesso, lucro, necessita adequar-se às necessidades dos consumidores. Além disso, esse processo leva um tempo, tanto para obter conhecimento científico quanto para aplicá-lo, pois necessita da obtenção dos recursos para a construção de bens de capital e da criação progressiva de etapas de produção intermediárias. E, para que tudo isso ocorra, são empregados recursos monetários físicos que permitam que cada etapa seja finalizada e forneça recursos, bens intermediários e bens de capital necessários para as demais. Então, a relação é necessariamente com a poupança e com a quantidade de recursos acumulados e não com a taxa de juros do mercado. Assim, se forma a estrutura de capital, sendo definida pelos bens de capital e bens intermediários que compõem essa cadeia ou estrutura produtiva em complementaridade à divisão do trabalho que minimiza os custos de oportunidade de cada agente individual através da especialização, como a gente já viu no curso de economia. E o capital é a avaliação de mercado dos bens em termos monetários que compõem essa estrutura de produção. Portanto, só existe em uma economia de mercado. Taxa de juros de mercado em contrapartida é determinada em proporção inversa à poupança monetária que é disponibilizada para empréstimo no mercado de capitais, fundos para empréstimo, dinheiro, e coordena intertemporalmente os processos produtivos de modo que a poupança de recursos monetários impliquem uma queda no consumo presente, tá certo? E também dos recursos não monetários porque eles não são consumidos. Portanto, do aumento da disponibilidade de recursos não monetários para serem empregados em processo de maior prazo, com um aumento na orientação para o futuro da demanda. Ao mesmo tempo em que a oferta tem incentivos de redução da taxa de juros de mercado ou queda no preço dos bens de capital se isso não for refletido em fundos para empréstimo, tá certo? Mas é um efeito duplo de qualquer forma, mesmo que aumente os fundos para empréstimo e reduza a taxa de juros, de qualquer forma, com uma poupança real também o preço dos bens é reduzido, né? Para a unidade redução na taxa de juros para a unidade de seus processos produtivos no mercado para o futuro. Assim como obterão tantos meios fiduciários, aumentando a oferta de fundos, quanto os meios não monetários de estoque a ser comprado com esse dinheiro necessários para a expansão dos processos. Isso gera um desemprego nos estágios mais próximos dos bens de consumo e um aumento na demanda por trabalho nos estágios mais afastados, certo? Porque os processos são orientados a longo prazo. Isto gera uma relação de orientação da taxa de juros no mercado em relação à estrutura de capital que implicitamente é orientada por uma relação mais fundamental entre a taxa de juros de mercado e sua mais principal componente, o juro originário. Todavia, essa relação não é inexorável como pontuarei em uma das minhas observações posteriores. E como eu já pontuei agora há pouco, que a relação é com a poupança e com a quantidade de recursos a serem empregados em pesquisa e melhoria de processo e não com um preço que é a taxa de juros do mercado. Dessa relação entre a taxa de juros e a orientação temporal da estrutura de capital, alguns economistas ortodoxos concluem erronamente que o grau de quão indireto são os processos produtivos está relacionado diretamente com a taxa de juros do mercado, ou seja, uma relação monotônica da taxa de juros com a orientação à capital da produção, que é totalmente falso como eu já mostrei agora há pouco, quando na realidade existe uma correlação apenas em termos temporais e com a oferta de dinheiro para empréstimo, certo? E como pontuado anteriormente, o grau de lucratividade de um método de produção está relacionado em última análise às preferências dos consumidores a respeito das características do produto e não da quantidade de bens de capital empregada na mesma. Desta má interpretação de subjetivismo implícito na teoria do capital, economistas ortodoxos, cegados por um positivismo dogmático nas ciências sociais, foram levados a levantar hipóteses que o processo mais direto de produção, voltado a trabalho, intervenção direta, fosse a uma queda da taxa de juros inicialmente substituída por um processo mais indireto, porém, posteriormente, as quedas posteriores da taxa de juros torna-se novamente mais lucrativo substituir o método mais indireto pelo método mais direto. As taxas de juros e a inversamente proporcional disponibilidade de fundos para empréstimo só tornará lucrativos os processos mais indiretos sem somente ser o estoque de capital disponível para investimento for refletido na disponibilidade de recursos monetários fiduciários, ou seja, se os recursos fiduciários forem lastreados por uma poupança real e uma produção real e se os respectivos efeitos gerados por esses processos resultem em produtos efetivamente demandados. Todavia, a lucratividade levada em consideração nas tomadas de decisões desse processo é meramente especulativa, visto que a limitação do conhecimento descrito anteriormente impede uma previsão quantitativamente precisa dos fenômenos econômicos devido a sua complexidade. Além disso, como Murphy observa, só se pode saber ex post facto qual técnica entre as envolvidas no race switching era mais indireta. Agora, alguns pontos relevantes. Outro aspecto importante a ser pontuado é que, tendo em vista os fins mais específicos de cada etapa de produção, tendo em vista os fins específicos de cada etapa de produção e diferentes bens de capital empregados nessas etapas, diferentes entre si e entre os bens intermediários consumidos no processo produtivo, tanto da mesma etapa quanto das demais, estes bens diferem também em duração. E por conta disso, da contabilização em moeda, evidentemente, não muda essa natureza. A estrutura de capital é heterogênea, de forma que, ao utilizar agregados macroeconômicos como PIB e IPCA, torna-se impossível de analisar os efeitos diversos de mudanças monetárias na estrutura de capital e nos preços relativos, como a gente já viu em um vídeo de micro-drops sobre o efeito câncilo. A melhoria nos processos produtivos através do aumento do grau de roundaboutness, orientação ao capital e criação de processos, dos mesmos níveis de produção... Ah, tá. A melhoria nos processos produtivos e o aumento do grau de roundaboutness dos mesmos permite níveis de produção maiores que, em termos microeconômicos, não implica necessariamente lucros maiores. Além disso, o aumento de grau de produtividade deixa de ser uma observação empírica ao ponto que este aumento é causado pela especificidade dos efeitos gerados pelos bens de capital, que também é o que gera sua heterogeneidade, que é análogo à lei das vantagens comparativas em que bens de capital mais tecnológicos e precisos, divididos em funções distintas e em fabricantes distintos, em última análise, gera uma quantidade de produto maior do que uma única máquina com uma única função ou com uma única firma cuidando de todo o processo produtivo, podendo ser superado por máquinas integradas multifuncionais, mas que necessitam de um poder computacional superior para separar as múltiplas tarefas e, portanto, requer um acúmulo maior de capital. A oferta de empréstimos não reflete necessariamente a totalidade da poupança monetária e, portanto, da abstenção do consumo presente no mercado e disponibilidade de recursos não monetários, juros originários. Portanto, por mais que a queda na taxa de juros de mercado inclua o juros originário, o inclui apenas na medida em que este se converte em oferta de fundos para empréstimos. A existência da preferência por liquidez, por exemplo, enfraquece ainda mais a tese de que o reswitching coloca o ataque em xeque. A preferência por liquidez não será tão problemática com expectativas de deflação, pois esse processo não se mantém indefinidamente se os processos produtivos não evoluírem, mantendo o aumento na produtividade necessário para a continuidade na queda dos preços. A queda de preços causada pela queda no juros originário, mesmo que, mesmo supondo uma plena preferência por liquidez, torna os bens intermediários de consumo de capital em matéria-prima mais baratos, permitindo um roundaboutness, processos mais indiretos e longos, sem uma queda efetiva na taxa de juros de mercado e com uma escassez de fundos para empréstimos, exatamente porque o custo de capital é reduzido, certo? Que torna ele mais barato em relação ao trabalho. Ou seja, a teoria não implica em uma relação monotônica entre a taxa de juros do mercado e o grau de roundaboutness ou orientação a capital dos processos produtivos. Além disso, mesmo que a poupança não monetária fosse aplicada como capital financeiro, a queda no consumo implica em uma subsequente queda nos preços de materiais utilizados em pesquisas e bens de capital, diminuindo os custos dos processos mais indiretos, sem qualquer efeito sobre a taxa de juros do mercado e apenas no juro originário, ou seja, a preferência temporal do mercado e poupança. A inversão do efeito Ricardo, descrito por Hayek, ao tratar de flutuações cíclicas, parece se encaixar perfeitamente na definição de reswitching, até mesmo por ocorrer devido ao aumento nos preços de bens de capital que pode ocorrer antes do reajuste da taxa de juros para patamares superiores, o que está em conformidade com qualquer observação de reswitching durante flutuações cíclicas, ao mesmo tempo que se encontra em perfeita conformidade com a teoria austríaca dos ciclos econômicos por se tratar de um efeito previsto pela mesma. Quanto às expectativas de flutuações cíclicas tornarem os comportamentos dos agentes imunes a distorções monetárias, basta observar que teorias macroeconômicas equivocadas permeiam o pensamento desses agentes e que os incentivos mercadológicos de perdas, prejuízo, em se abster de participar dos malinvestments os impedem de se verem livres de cometerem tais erros sistemáticos. Do ponto de vista de Paul Samuelson, o maior nome entre os críticos da teoria do capital, é difícil dizer se empiricamente raro que ocorra o fenômeno dos reswitching, e ainda admite que em uma economia mista moderna as firmas podem utilizar o tempo de maneira útil, certo? Em uma curva de retornos decrescentes, certo? De rendimentos marginais decrescentes. A correlação entre expansões e recessões possui um lapso temporal que pode ser estendido com expansões posteriores, porém piorando o resultado final. Este lapso se deve à estrutura temporal dos processos produtivos descrita no presente artigo. A mais recente prova que a teoria Opa! Ih! Deu pau! Computador! Calma aí! A mais recente prova de que a teoria austríaca dos ciclos econômicos explica as recessões seguidas de expansões monetárias se encontra no trabalho de monografia realizado por Nicole Haddad sobre a crise da gestão de uma durante a nova matriz econômica. O link vai estar presente aí no artigo que está na descrição, tá? A substituição de barramentos seriais por barramentos paralelos em arquitetura de computadores devido a um tempo de resposta mais veloz desse segundo tipo apesar de uma menor eficiência na transferência de dados cargatelizando um trade-off foi abandonado quando a pesquisa tecnológica cuja condição econômica sine qua non é o acúmulo de capital de acordo com o ataque o que valeria a posteriores quedas na taxa de juros ou melhor dizendo nos preços dos bens de capital ou no preço de hardware de maior poder computacional chegou a um patamar em que também do material para produzir um hardware de melhor eficiência de melhor velocidade de processamento chegou a um patamar em que a diferença do tempo de resposta se tornou tão ínfima e que a maior eficiência na transferência de dados dos barramentos seriais tornou os mais lucrativos em relação aos seus substitutos o que caracterizou o processo de reswitching foi o acúmulo de capital e avanço nas pesquisas de determinados componentes de hardware como placas de vídeo não terem sido acompanhados pelo acúmulo de capital e avanços nas pesquisas de barramentos de placa-mãe necessitando de mais tempo de capital para desenvolver barramentos mais rápidos e dois o posterior aumento do estoque de capital permitir a troca de volta para os barramentos seriais porque houve pesquisas de hardware que consumiu recursos não monetários para melhorar o poder de processamento dos barramentos seriais ambos os aspectos estão de acordo com a heterogeneidade do capital e com a lei dos rendimentos marginais decrescentes e aqui tem um talvez eu coloque aí na edição do vídeo mas se eu não colocar também está no artigo da descrição mostrando a ilustração de que a transmissão serial ela lê bit a bit e a transmissão paralela ela lê um bloco de dados certo conclusão creio que seja irrelevante responder as falácias de envenenamento de poço devido a frustração de Favaro com seu passado libertário e os demais espantários que demonstram falta de leitura daquilo que se critica basta comentar que assim como Samuelson era brilhante algebricamente porém deixava desejar como economista por fracassar sistematicamente observar efeitos ocultos em fenômenos econômicos até porque ele era keynesiano capacidade que caracteriza um bom economista talvez por essa epistemologicamente infundada aversão ao método lógico discursivo da economia literária Favaro possui uma ótima articulação para falar sobre o que desconhece portanto espero ter elucidado algumas implicações que demonstram em análise o problema que o problema do race switching não só não apresenta uma ameaça como um fenômeno compatível com a teoria subjetivista do capital e prescrito pela teoria raikênica dos ciclos econômicos como inversão do efeito Ricardo que evoluiu com a sistematização da praxeologia que determinados métodos como com alterações nas preferências dos consumidores no estoque de capital podem vir a substituir em viabilidade métodos que anteriormente tenham se tornado mais lucrativos a uma queda inicial da taxa de juros do mercado além disso confundiu-se o fator que permite a criação de processos mais indiretos correlacionando a taxa de juros do mercado com o roundabout quando é na realidade o juro originário e os recursos não monetários provenientes dele ou preferência temporal do mercado que fornece esses recursos para investimento em pesquisa e melhoria nos processos produtivos de acordo com seus fins permitindo produzir mais com a mesma quantidade de recursos ou a mesma produção com uma quantidade menor de recursos certo então a grande questão é essa negar a teoria do capital de certa forma em última análise não admitindo espantalhos porcos como esse é negar a própria escassez de recursos certo o que é implicitamente negado pelas teorias macroeconômicas principalmente keynesianas e afins certo então espero que vocês tenham gostado e não caiam no conto do vigário da demanda agregada deixa aquele like se inscreve no canal e eu já estendi o tempo que eu deveria ficar aqui vou ter que gravar mais gameplay e foi E aí Obrigado.